É, eita, forrózinho poderado, adoro, esse é o forró do lago, coisa boa, diga aí Quem é quem me faz enlouquecer? Você, você Quem é quem me mata de prazer? Você, você Quem é quem me faz enlouquecer? Você, você Quem é quem me mata de prazer? Você, você Não sei mais o que eu faço quando eu te vejo, só dinheiro, eu te quero, beijar que calor Libera tudo agora e vem me dar um beijo, me faz um dengue no meu amor Não sei mais o que eu faço quando eu te vejo, só dinheiro, eu te quero, beijar que calor Libera tudo agora e vem me dar um beijo, me faz um dengue no meu amor Eu descobri que meu vício é você, nada é igual, que delícia, que prazer Vem pra cá meu bem maior, vem de manhã cedo, no inverno é bem melhor Pra fazer chamego Vem pra cá meu bem maior, vem de manhã cedo, no inverno é bem melhor Pra fazer chamego Vem pra cá meu bem maior, vem de manhã cedo, no inverno é bem melhor É, te aquieta, coisinha Tá doida? Perdeu o juízo, foi? É, então quebra, requebra aí Quem é quem me faz enlouquecer? Você Você Quem é quem me mata de prazer? Você Você Quem é quem me faz enlouquecer? Você Você Quem é quem me mata de prazer? Você 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 Eu te quero um beijo, só vim, eu te quero, veja que calor Libera tudo agora e me inventar um beijo Me faz um dengue no meu amor Você Eu descobri Que meu vício é você Nada é igual, que delícia, que prazer Vem pra cá, meu bem maior Vem de manhã cedo, no inverno é bem melhor Pra fazer chamego Vem pra cá, meu bem maior Vem de manhã cedo, no inverno é bem melhor Pra fazer chamego Quem é que me faz enlouquecer? Você, você Quem é que me mata de prazer? Você, você Quem é que me mata de prazer? Quem é que me mata de prazer? Quem é que me mata de prazer?